Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca será tirada Eu encontrei Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca será tirada Como Maria, que está a teus pés de incestes A ela, essa é a boa parte Que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Aplausos O Senhor Deus, grande e calma, amém Deus me desça a calma, e me levou Seu nome é poder, e nada pode rezar O nome dele, o nome dele em Jesus O nome dele em Jesus Você é meu Deus, grande como é Desde que Cristo adora, e me encontrou O amor até, suportou o amor O princípio eterno, infinito amor Seu nome é poder, e nada pode rezar Seu nome é poder, e nada pode rezar O nome dele em Jesus Se dobrará Se dobrará E toda vida Contestará Todos os joelhos Se dobrará Adore o nome dele Adore o nome dele Adore o nome dele Adore o nome Adore o nome Adore o nome Adore o nome Adore o nome